A língua de novo outra vez Falei que não ligava, liguei Falei que não voltava, voltei Chegando aqui no local do show Dos varões da pisadinha No interior do rio, próximo do rio aqui Perto de Teresópolis Muita coisa, muito bom Chegamos na cidade Muitos centos metros e centos dias Estará direita Falei que não ligava, liguei Falei que não voltava, voltei Essa é a história Certo de Teresópolis